Pessoal, vamos entender essa campanha mamata dos refrigerantes que está passando num monte de canal online e na televisão aberta também. Esse pessoal quer aumentar imposto, quer cobrar mais caro de você para você tomar o seu refrigerante. Vamos entender esse problema todo e quem está por trás disso. Essa notícia foi sugerida por Petrodollar Vale Menos. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa campanha está sendo colocada em vários sites. Eu mesmo já peguei essa propaganda no YouTube, em outros canais, em sites, já vi na televisão também. E é uma campanha que já vem de algum tempo. É a campanha chamada de Mamata dos Refrigerantes. Apoie agora, não sei o que lá, pede que você bote aqui o nome e sobrenome. É lógico que eu não vou fazer isso porque eu discordo completamente. Imposto é roubo. É um absurdo cobrar imposto de qualquer coisa. E qual que é a ideia por trás aqui? Refrigerantes, bebida açucarada faz mal para a saúde. Então você tem que agora aumentar o imposto da bebida açucarada, do refrigerante. Repara como eles colocam as coisas. Esse pessoal sempre faz isso, faz esse truquezinho. De não, que tem que acabar com o subsídio do refrigerante. O benefício fiscal dado à indústria de refrigerantes. Caramba, o ladrão, quando deixa de te roubar, ele te dá um benefício? É isso não, meu amigo. Roubar é errado. Imposto é roubo. Não tinha que cobrar nada de imposto desse troço. Esse negócio não existe benefício fiscal. Não que o ladrão deixa de roubar 3,8 bilhões em impostos porque não sei o que lá, porque não rouba. Caramba, bicho. Olha a mente dessas pessoas. A mente estragada dessas pessoas querendo resolver problemas roubando outras pessoas. E pior, você pode falar assim, não, mas a indústria de refrigerante, Coca-Cola, ganha muito dinheiro, não tem problema. Esquece, meu amigo, quem paga imposto é quem consome. Quem paga imposto não é a Coca-Cola, não é a Pepsi-Cola, não é a Guaraná. Quem paga imposto é o pessoal que consome o refrigerante, é quem bebe o refrigerante, no final das contas. Isso daqui, o que vai fazer? Vai roubar essa grana, não da Coca-Cola ou da Pepsi-Cola ou de qualquer refrigerante desse. Vai roubar essa grana da pessoa, de você que vai lá no supermercado, compra aquele litro de Coca-Cola lá pra tomar no domingo no almoço da família. Você vai estar pagando esse absurdo de roubo pra esse pessoal canalha que fica botando aqui. Quem é que tá por trás desse turma? Pede pra apoiar aqui, é lógico que eu não vou apoiar, mas infelizmente, como é de se esperar, tem muita gente apoiando. O pessoal da esquerda adora essas coisas de não, tem que criticar, tem que aumentar imposto dos empresários, e não sei o que lá, como se fosse empresário que pagasse imposto. Não pagam, eles repassam no preço. Quem paga imposto é a pessoa que usa no final. É a ideia mais idiota do mundo. Eu fiz até um vídeo lá no Grandes Soluções da História do Socialismo. Se você não sabe, eu tenho um canalzinho de shorts que eu faço só esses vídeos curtinhos, dando essas ideias brilhantes dos socialistas. Grandes Soluções da História do Socialismo. Pode procurar aí. E eu falo esse negócio, não vamos taxar as grandes corporações. Meu amigo, quem vai pagar são as pessoas, não é a grande corporação, vai repassar aquilo no custo dela. Não é que o imposto mais alto não prejudique a empresa, ele prejudica. Vamos supor, nesse caso aqui, quando a Coca-Cola, se o governo aumentar o roubo sobre ela, o que vai acontecer? Ela vai repassar esse roubo no preço, não tem jeito. Só que, como o preço final ficou mais alto, lembra da curva da oferta e da demanda? Se você tem um preço mais alto, se você força um preço mais alto, o número de pessoas que querem consumir aquele bem acaba diminuindo. Então, ou seja, a Coca-Cola vende menos, porque agora o preço está mais caro, vai ter menos gente querendo comprar Coca-Cola. No final das contas, você prejudicou a empresa também. Então, assim, é o que eu falo sempre. Quem paga imposto é o consumidor. É sempre quem consome no final. Porque se a empresa compra de A e revende para B, ela está só repassando o imposto. No final, o refrigerante chega em você e de você vai para o lixo, você não repassa para ninguém. Você não vende para ninguém, você toma o refrigerante. Então, ou seja, você consumiu e você paga o imposto. Quem consome no final é quem paga o imposto. Mas, de novo, isso não quer dizer que a empresa não esteja prejudicada por uma alta de imposto. É por isso que as empresas não gostam, ou muitas vezes não gostam, de que se aumente o imposto. Porque, justamente, você acaba gerando esse tipo de problema. Você acaba diminuindo o mercado, diminuindo o lucro da empresa. No final das contas, você tem também um outro fator que, muitas vezes, empresas grandes têm interesse nesse tipo de imposto. Porque, por exemplo, você aumentar esse imposto para uma Coca-Cola ou para uma Pepsi-Cola, é uma coisa tranquila. Vai prejudicar eles? Vai prejudicar eles. Mas eles conseguem se virar. Porém, para uma empresa menor, para uma empresa de uma dolly da vida, a dolly já é grande também, né? Vai pegar uma outra empresa. E tem outras empresas aí que têm quantidades menores, que vendem menos, têm menos mercado de refrigerante. Você acaba tirando essas empresas do mercado, porque a única vantagem que elas têm do refrigerante delas hoje é justamente o preço ser barato. Você vai comprar refrigerante no supermercado, Coca-Cola custa caro pra caramba, aí tu encontra um abacatinho, que é um refrigerante que tinha lá em Minas, na época eu morava lá. Tem outros por aí, Mineirinho aqui no Rio. Mineirinho não é de Minas, Mineirinho é aqui do Rio, de Niterói. Mas que são meio que parecidos com Coca-Cola, mas que, no final das contas, são mais baratos. Então você acaba dando preferência a ele porque é mais barato. Então muitas vezes se encontra por trás desse pessoal aqui, justamente essa situação de grandes empresas querendo aumento de impostos, justamente pra ferrar a concorrência. Não vai ferrar a grande empresa, vai ferrar a concorrência e acaba ajudando a grande empresa, né? Bom, nesse caso aqui eu dei uma procurada aqui em quem tá nessa coisa aqui e aparentemente são organizações da esquerda que não divulgam seus financiadores, seus patrocinadores. Você pode ver aqui, tem sobre a ACT, tem parceiros, mas participe, doação. Se você quiser doar, você pode doar aqui, mas não fala quem é que tá bancando esse troço. Isso eu acho um absurdo. Esse tipo de coisa, esse tipo de ação, deveria estar definido quem é que tá doando. A gente precisa saber quem é que tá por trás disso. Quem é que tá bancando essa coisa aqui? Eu suspeito que esse pessoal tá gastando um bocado de dinheiro, tá? Porque você tá vendo muita propaganda no YouTube, em redes sociais, e até na TV aberta. Não é barato esse tipo de coisa, gente. Não é barato. Alguém tá botando muita grana aí. E se tá botando muita grana aqui, é porque espera... Aqui, conheço os membros. Mas você vai ver aqui, é só outras organizações. A própria ACT tá aqui dentro, tá vendo? É uma dentro da outra. E tem mais um monte de associações aqui, um monte de ONG, que não sei o que lá. Eu olhando pelo nome das ONG aqui, me parece coisa de esquerda, mas, sinceramente, não sei. Porque, veja, lembra, o próprio Paulo Guedes tem interesse nesse imposto. Imposto, meu amigo. O governo quer imposto, quer arrecadar, quer que entre mais dinheiro. Essa ideia de aumentar imposto sobre coisas que não são saudáveis e não sei o que lá, que fazem mal, esse tipo de coisa, isso é besteira. Governo quer roubar mais. No final das contas, é isso. Se você tem preocupação com a sua saúde, simplesmente não compra Coca-Cola. Pronto. Qual o problema? Se você sabe o problema, você não quer, você não toma. Pra que você vai aumentar o preço? Pra outras? O que você tem a dar vida das outras pessoas? Você quer mandar nas outras pessoas? Proibir elas de usar bebê Coca-Cola? Deixa o pessoal fazer a escolha da própria vida, pô. É um absurdo esse tipo de campanha. Eu queria saber quem está por trás disso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.